Ao longo da semana você acompanhou as mudanças na legislação trazidas pela reforma eleitoral. Hoje nós vamos acompanhar o que foi alterado na propaganda eleitoral. A primeira alteração é sobre o horário eleitoral gratuito. Apesar da propaganda eleitoral normal do candidato continuar com 45 dias, podendo ter início no dia 16 de agosto, as transmissões em rádio e televisão só vão começar no dia 1º de setembro. Nos casos em que houver 2º turno, o horário eleitoral volta a ser veiculado na sexta-feira seguinte à realização do 1º turno. Antes da reforma de 2017, ele começaria 48 horas depois do resultado do 1º turno ser proclamado. Além disso, o tempo total diminuiu de dois blocos diários de 20 minutos para cada eleição, nos casos de presidente da República e governador do Estado, para dois blocos de 10 minutos. A propaganda eleitoral na internet também vai começar no dia 16 de agosto. Mas agora, coligações, partidos e candidatos vão poder contratar impulsionamento de conteúdos. A reforma eleitoral de 2017 também determina que emissoras de rádio e televisão que forem realizar debates devem convidar obrigatoriamente candidatos de partidos que tenham ao menos 5 parlamentares no Congresso Nacional. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral deverá realizar, no ano da eleição, campanha institucional para incentivar a participação feminina na política.